Música Cerca de um milhão de pessoas do Aziristão do Norte foram deslocadas após o exército do Paquistão lançaram uma operação militar em grande escala no dia 15 de junho. Cerca de 70% das famílias deslocadas levaram seus animais com elas. Música Os animais deslocados precisam de abrigo, alimentação, água e cuidados veterinários. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, forneceu 100 mil vacinas para o governo com o objetivo de evitar a propagação de doenças. A FAO também está trabalhando para levantar fundos para fornecer mais vacinas, além de abrigo, alimentação e água para os animais. Centros de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique, Rio. Centros de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil. Centros de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil.